Ela falou, ela falou, ela falou, a Josélia até mandou um perfume pra ela, porque ela falou, falou glória. Depois que ela foi pra Assembleia de Deus, aí ela tá falando agora. Desceu. Quer ver ela botar as carinhas na rolagem? Ai, meu Deus, eita glória, Jesus. Cuidado com essa flor da águia, que essa flor da águia tem um tal. Oi, Rosi, Rosânia. Oi, meu amor. Oi, tudo bem? Boa noite, Maria. Tudo bem, Maria. Oi, Mari. Oi. Que lindo. Oi, Mari, você tá ficando cheia. Deus abençoe, a águia. Eita, amor, a águia do pai é bom pra lá atrás. Obrigada. Mas, águia, você tá me traindo, dando perfume pra essa menina aqui de baixo, águia. Ei, só tem 75 moedinhas, ei. 72, normalmente não, sua ladruna. Eita, glória. Obrigada, Rosiana. Rosi. Obrigada por você, amor. Obrigada. Tchau, beijos. Obrigada, gatidão. A águia mandou mais um, aí pegou mais um número aqui. Mais um número para a águia. 702. Gratidão, Rainara também mandou. Peraí, rei. Gustavo, gratidão. Quem tá ali, peraí. Eu. Ah, tá. A gente só pode ser a Mari. Mas, por exemplo, você pode ir falando comigo? É, é lindo. Ai, que lindo. Gente, ó, o chefe de ela mandou pra ela. Ninguém me deu o poder pra mim. Tu não tá todo mundo ingrata. A Mari tá tudo ficando doida. Deixa eu dizer uma coisa. Chegou aqui nessa live, todo mundo fica doida. A voz do Arlen. Elisabeth Beixeira, tá aí, Elisabeth. Eita, Glória. O rei tá rindo. Eu vou me dar presente. Quem tá é doida. É o EF do Consulho. Manda 11 moedinhas aí, quem paga. Elisabeth tá. Quer subir, Elisabeth. Ai, meu Deus. Eu não vou. Tá com 32, é? Tem ou não? 7 e 32. 7 e 32. Vem pra cá, rouba assim, não. Só falta quatro. Gratidão. Quem foi a traíra que fez comigo? Caraca, a Mari tá dando golpe da janelinha, velho. Falta uma. Oi, uhul. Passei do rei. Vocês são muito traíra, viu? Oi, Elisabeth. Oi, meu amor. Gratidão, gente. Boa noite, Elisabeth. Boa noite, meu anjo. Elisabeth, um dia que você puder, você manda moeda pra eu? Sim, mano. Mas olha pra Maria, tá? Ah, não. Eu pego assim. Desenvolviu. Olha. Ah, empatou o quê? Só abri, não, hein? Ah, que lindo. Que lindo. Falta três, Sandra. Gente, ó. A Elisabeth Teixeira é a próxima patrocinadora. Então, vamos lá. Então, que dá, Maria. Ó, rei.